Se o dia não brilha, tu és... Descasquei, gente, olha só. Agora eu vou cortar aqui bem cortadinho, tá? Vou colocar aqui dentro. Se o dinheiro me faltou, tu és... Se a doença me encercar, tu és... A cura para mim, quem me ajuda a prosseguir e entender os planos teus. Ó, Glória, eu tô descascando aqui, ó. É ruim pra descascar meu negócio. Me disseram, ó. Vou descascar pra juntar com ele, tá bom? Se o deserto me abater, eu vou aguentando até vencer, ó. Eu sei que o melhor pra mim está em tuas mãos. Tu és Deus. O monstro valeu. Sobrou isso? Acho que tá certo. Eu ganhando, tô perdendo. Tu és Deus. Vamos cortar agora, tá? Corta tudinho, bonitinho, tá? Se o dinheiro me faltar, tu és... E se a doença me encercar, tu és... A cura para mim, aquele que me ajuda a prosseguir e entender os planos teus. Corta aí. E se a noite não passar, diga aí. Tu és aquele que comigo vai ficar. Tu és esperança para mim. Vamos lá pra cozinha? Com uma legrinha, tá? E vou colocar três colheres e vou fermentar. Quando ela vazia. Eu vou colocar mais um pouco de água, porque eu achei muito pouca água, tá? Coloca mais um pouquinho, porque... O alegrinha eu deixo na geladeira reservado, tá? Sem a mistura. Tá vendo? Tu és Deus. Ele é Deus, eu adoro. Acabei de tirar, tá bom? O alegrinha já tá frio, vou, ó, coar, jogar aqui dentro, tá? Beleza. Agora, a gente vai bater aqui no liquidificador, tá bom? Então, é... Tem muito. Porque eu só quero só um pouquinho, só pra bater. Vou botar só um pouquinho, tá? Bota muito não, tá bom. Aqui, ó, eu deixo reservado, guardo na geladeira pra usar puro. Como ainda tá meio grossinho, ó, eu decidi botar mais um pouquinho de alecrim. Agora eu vou jogar aqui, tá vendo? Pra coar. Beleza? Coar toda essa misturinha. Alecrim, cebola e gegibre. Foca, meu filho. Foca, 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 foca. Deixa de fofoca. Me sere corta. Aí, igreja, ó. Aí eu vou fazendo assim, tá vendo? Até sugar tudinho. Cabelo sujo, tá bom? Meu cabelo tá sujo, seco. E a gente vai borrifar. Agora vamos aplicar. Gente, eu falo errado porque gosto, viu? Aplicar, breque. Ó. Olha o efeito do outro ainda. Agora a gente vai, ó, borrifar. E, ó, massagear o couro cabeludo, certo? Depois disso tudo que você fizer no cabelo todinho, todinho, todinho. Aí tu vai colocar uma touca, deixar de por uma hora. Depois tu lava com shampoo, depois condicionador. Depois usa seu creme de tratamento normal pra finalizar. Quer dizer, shampoo, creme de tratamento, condicionador. Fechado. Tudo certo. Seu creme normal, piquei seu cabelo, ficar tudo lindo pra glória de Deus. Perguntas que não querem calar. Talete, fede, fede. Já foi avisa louco. Mas pra mim, ficou bom no meu cabelo. Eu amei. Como faz pra não fedor então? Se o seu creme de pentear é cheirosíssimo, ele abafa. Mas no dia que eu lavei, eu não botei creme, só botei óleo. Aí fui do fim. Aí o amado da minha alma. Meu esposo, foi dar aquele cheirinho de boa noite. Amor, em fedor de sepulência. Meu Deus. Foi muito engraçado. Mas gente, aí eu falei, amor, porque eu lavei, mas não passei o creme. Mas se o seu creme for cheiroso, não fica com tanto cheiro assim, sabe? Por exemplo. Mas eu, minha filha, não desisto. Tá fedendo, mas glória a Deus. Ficou bom no meu cabelo, eu amei. Vou continuar usando. Então assim, reserva na geladeira, eu não reservo. Por quê? Porque a cebola já tem aquele cheiro, gente. Imagina você pegar a cebola, o gegibre, que o gegibre ajuda pra cortar o cheiro da cebola, né? A cebola ajuda a engrossar os fios. O meu fio é muito fininho, então já ajuda. A gengibre ajuda no crescimento. E o alecrim, além de escurecer o cabelo, como muitas internautas e youtubers falam aí, né? O alecrim também ajuda no crescimento. Então só tem vitamina pro seu cabelo, coisa mais linda e maravilhosa. Então assim, fede, fede. Reserva, não reserva. Eu só reservo o alecrim. Igreja, meu Deus. Acabei de fazer uma receita. Eu tava cantando, cortando as coisas aí. Tenho um pouco de paciência. Vocês não sabem, gente. Eu fiz uma receita, tem um ano atrás. Eu tinha mais ou menos uns mil inscritos, né? No canal. Minha gente, o YouTube recomendou essa receita. Eu não sabia que muita gente ia ver. Se a pessoa pensava que eram os povos do meu canal. Você vai dizer, ah, pelo amor de Deus. Você bota um vídeo público e acha que só o seu público vai ver. Mas sinceramente, como o meu canal, o foco do meu canal não é receita. Então eu pensei assim, vou postar essa receita aqui pra os meus inscritos, né? Os iniciais. Igreja, o YouTube recomendou essa receita. E o que foi que aconteceu, minha filha? Um monte de gente começou a assistir essa receita. Ai, fala demais. Mas minha gente, foi um papo mesmo. Eu tava conversando com o povo que era inscrito. Eu não sabia quanto me ia recomendar essa receita. Eu fazia essa receita. Eu colocava ela. E o que que acontecia? Meu liquidificador não bate. É só a cebola e a gengibre. E eu falei assim, por que não usar o alecrim? Eu já uso o alecrim no meu cabelo puro, né? Eu faço o chazinho e borrifo ele. Então eu pego, já que eu não quero pôr água, eu pego o chá do alecrim e coloco junto. Fica tudo lindo, maravilhoso. Gente, ficou maravilhoso o meu cabelo. Eu vou deixar o vídeo aí mostrando após lavagem. Porque daí, como eu já tenho um resultado antes, fica melhor do que eu fazer todo o processo aqui. Pate, senhor igreja, olha só. Acabei de lavar meu cabelo. Gente, deixa eu confessar uma coisa pra vocês. Quando eu lavava meu cabelo, eu não queria nem sair na rua. Por quê? Porque meu cabelo é pequeno, né? Ele é muito pequeno. Aqui na frente, ele é menos ainda, sabe? Ele é pequenininho, sabe? E aí, quando eu lavo meu cabelo, gente, isso aqui na frente, quando a gente lava o cabelo, diminui, né? Então isso aqui na frente diminuía tanto, mas tanto, que era horrível pra sentar. Agora eu tô usando, gente, um produtinho maravilhoso que tá dando super certo pro meu cabelo. Olha, acabei de pitear meu cabelo. Olha como meu cabelo tá, gente. Gente, tá tão macio meu cabelo, mas tão macio que você não tem maçã. Muito, eu amei esse produtinho que eu tô usando. São dois ingredientes apenas que você tem em casa. E se você não tiver em casa, minha filha, é muito fácil, rapidinho, ali você acha no mercado. É coisa que não falta em mercado, coisa que você vai, rapidinho você vai conseguir. Olha como meu cabelo tá maravilhoso. O cabelo tá muito legal, gente. Eu amei essa receita. Eu achei essa receita na internet pra crescer cabelo, né? Eu tô esperando ele crescer e eu acho que ele tá dando uma esticada. Mas só que eu tô impressionada é que meu cabelo tá muito macio com essa receita. Muito macio, mas meu cabelo é bem, assim, sabe, crespo, assim. Ele é fino, né? Mas é um cabelo ressecado. E essa receita deixa meu cabelo tão leve, tão leve. Bom dia, igreja. Olha só, hoje eu tô no segundo dia. No meu day effect, depois daquela hidratação maravilhosíssima que eu fiz. E tô aqui pra mostrar o segundo dia. Tá muito macio, igreja. Tá maravilhoso o meu cabelo. Pra glória de Deus. Tô muito feliz, super recomendo. Vocês podem fazer aí, tá? Vocês vão ver o quanto ele é maravilhoso. Que vocês... O sonho de vocês é ver meu cabelo solto. O meu sonho é deixar ele amarrado. Sempre, né? De preferência. Gente, pelo amor de Deus, meu cabelo é pequeno. Meu cabelo é só isso aqui que vocês estão vendo. Pera que vocês querem ver meu cabelo solto. Gente, se eu soltar meu cabelo, ele não vai cair. Ele vai ficar assim, ó, breque. Mas eu não gosto de breque, igreja. Vigia. Gente, eu não sou contra quem usa breque. Mas eu não gosto de breque. Então, assim, pra mim não dá pra soltar meu cabelo. Meu cabelo é isso aqui mesmo. Se ele crescer um dia, quem sabe? Se ele chegar num ponto bom. Quem sabe até solte ele. Vocês já viram aí como ficou o resultado. Coisa mais linda, maravilhosa. Que eu amei. O day effect também maravilhoso. Então, façam. Vocês vão ver. Tá? Não precisa vocês querem ver meu cabelo solto. Se eu soltar aqui, vai ficar assim. Do jeito que eu tirar a chucha, vai ficar assim. Bem assim. Pra que vocês querem ver meu cabelo? Não precisa, não. Bem, só fique na paz. Só pensa. Fique na paz. Faça aí na sua casa. Vocês vão amar demais essa receita. Eu garanto pra vocês que vocês vão amar. Porque meu cabelo ficou maravilhoso. Gente, eu amei demais essa receita. De verdade. Eu não perco. Já tem quatro semanas eu usando, breja. Eu procurei pra questão de crescer. Como amaciou tanto meu cabelo. Eu falei, mas filho, mesmo que tu não cresça, tu tá no macio pra minha benção. Mas eu quero que ele cresça, viu? O foco é que ele cresça. Então, já que eu procurei, eu achei essa receita como um crescimento. Ela deu bem no meu cabelo. Só em maciez, eu já fiquei muito feliz. Então, maciez, crescimento, tudo junto, misturado. Coisa mais linda, papai. Então, igreja, eu tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.